Música O Sistema Único de Segurança Pública foi instituído por lei federal sancionada em junho deste ano e uma das ações previstas é a implantação do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A solenidade de instalação do Conselho, realizada no Ministério da Justiça, contou com a participação do presidente Michel Temer. Veja como foi. Convidamos o ministro de Estado da Segurança Pública, Raul Jungmann, a fazer uso da palavra. Falar sobre segurança no Brasil é começar falando de números. E esses números, eles nos causam muita tristeza, nos causam, sem sombra de dúvida, muita decepção. Isso porque o Brasil, que tem quase 3% da população mundial, 2,8% dessa população, é responsável sozinho por 11% de todos os homicídios que são cometidos mundo afora. Isso levou a que, nos últimos 30 anos, 1 milhão e 400 mil vidas fossem ceifadas. Isso equivale a dizer que é como se, de repente, sumisse uma cidade da dimensão de Porto Alegre, uma cidade da dimensão de Goiânia, ou mesmo uma cidade do tamanho de Belém. As últimas informações que nós temos através do Fórum do Anuário Estatístico, nos dão conta de que, no ano de 2017, nós tivemos 63 mil homicídios. Não vou cansá-los com outros indicadores e números. Por que, presidente? Por detrás desses números, nós temos histórias, as nossas, e se não as nossas, dos nossos próximos, dos parentes, dos amigos e dos vizinhos. Então, por trás disso tudo, nós temos, de fato, uma grande, uma imensa dor que se expressa nessas perdas e que, se nós transpuséssemos o problema da segurança para o âmbito da economia, os números indicam que, aproximadamente, quase 4% do nosso PIB, algo como 285, 290 bilhões de reais, são sorvidos pela violência e deixam de impulsionar o nosso desenvolvimento, o emprego, impostos e assim por diante. Diante disso, o que fazer? Que resposta dar? Evidentemente que a violência tem múltiplas causas. Sabem todos os que a estudam e conhecem, de perto, que existem muitas mais causas. O desemprego, a baixa escolaridade, as ações de risco, como, por exemplo, abuso de álcool, drogas ou de armas, a questão até do bônus demográfico, uma grande população jovem, dentro da pirâmide demográfica que nós temos, a questão, evidentemente, também, da necessidade de melhor estruturarmos, de melhor qualificarmos os nossos aparatos de segurança pública, de desenvolvermos a sua coordenação. Mas, do nosso ponto de vista, e eu queria chamar a atenção para isso, de assumir a responsabilidade que não foi delegada pelo senhor presidente da República, Michel Temer, na data de 26 de fevereiro deste ano, nós procuramos priorizar, sobretudo, a necessidade, a urgência de colocar o governo central, o governo federal, no centro da busca de um rumo para a segurança pública no Brasil. Isso se fazia necessário, pelo fato histórico, de que, ao longo das nossas sete cartas constitucionais, a primeira de 1824, ainda do Império, e a última, de 30 anos atrás, de 1988, jamais essas cartas constitucionais, ministro Toffoli, atribuíram competências e responsabilidades em segurança pública ao governo central. Isso, talvez, tenha a ver, quem sabe, com a construção do Estado Nacional e a necessária pactuação entre elites centrais e elites regionais, permanecendo a segurança pública como um espaço de negociação para a construção desse mesmo Estado Nacional. A verdade é que isso produziu o que eu chamo de federalismo acéfalo, o que quer dizer que, ao revés da saúde, da previdência, da educação, da assistência social, dos esportes, da cultura, o governo central jamais deu um rumo e, notem, construiu um federalismo compartilhado, onde a União, a exemplo dessas outras áreas, conduzisse e liderasse um rumo. Isso nunca aconteceu, ministro Maron, jamais aconteceu. Pois bem, fruto de diversos fatores, que não cabe aqui a todos elencar, mas também disso, dessa ausência do governo central, nós vimos o fenômeno da violência, da insegurança, da criminalidade, da criminalidade organizada, avançar e se tornar um flagelo que a todos nós toca e não podemos negar que a todos amedronta e que, sobretudo, a todos nós ameaça. Então, a resposta que nós tínhamos que buscar para a criação das facções, para a globalização do crime, para cuidar e articular o conjunto dessas forças dispersas, surge inicialmente com a decisão do senhor presidente da República de criar o Ministério de Segurança Pública. Com isso, rompia-se praticamente uma tradição de dois séculos, de 194 anos, desde a nossa primeira Constituição Imperial, de 1824. Mas, sem sombra de dúvida, ainda nos faltava isso que passamos a ter hoje, o Sistema Único de Segurança Pública. Nós podemos nos queixar, e é óbvio, de que precisamos desenvolver o Sistema de Saúde, o SUS, nós podemos também cobrar melhorias, e sim, sempre há que cobrar cada vez mais ao nosso Sistema de Saúde. Mas ninguém aqui nesta sala ou fora dela quer voltar ao ex-ante, quer voltar ao sistema anterior. Não, não, não se trata disso. Então, agora, hoje, nesse instante, nós estamos criando um Sistema Único de Segurança Pública. que tem cinco grandes pilares. O primeiro deles, a coordenação. Ao redor desta mesa, senhor presidente, quando terminarmos essa cerimônia, estarão sentados todas as esferas da Federação. Estará aqui o governo da União, estarão aqui os estados representados, estarão aqui os municípios representados. também aqui estarão todos os poderes, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público. Aqui estarão as Forças Armadas, aqui estarão todas as polícias, federal, rodoviária, civil, militar, guardas municipais, e assim por diante. É o toque de reunir de uma nação e de um país que precisa se unir, que precisa se coordenar para enfrentar uma ameaça que transcende de muito aquilo que nós chamamos, usualmente, de violência e de insegurança. Pois bem, o segundo dos pontos é a integração. Como é possível combater um crime que se nacionalizou e se internacionalizou se nós não temos a capacidade de entregar os nossos esforços? Se os nossos dados, se as nossas informações, se as nossas comunicações, elas não estão integradas? Como é possível combater um crime que hoje, por exemplo, a partir de um penitenciário federal em Rondônia, gera uma guerra na Rocinha se nós não estivermos integrados e coordenados? Como é possível combater um crime que hoje principia a se espraiar pelas nossas fronteiras e nos nossos vizinhos, a partir de facções do Brasil, se nós não nos integrarmos? Então, além de coordenação, de integração, nós temos que avançar em outros dois sentidos. Primeiro, a prevenção social. fruto do temor que nós vivemos e da situação de ameaça que nós sentimos, nós focamos muito na repressão. Mas é preciso lembrar que a melhor das políticas existentes é a prevenção social, que se dá exante do crime. E essa política social, ela tem foco claro e definido. É a nossa juventude, de 15 a 24 anos. Aquela juventude que não tem emprego, aquela juventude que não está na escola, aquela juventude que vem de uma família desestruturada. Nós temos que estender as mãos a esses jovens, porque se não outras mãos, as mãos do mal e do crime poderão alcançá-las. ao lado de uma prevenção social, é preciso uma repressão, sim, mas qualificada, inteligente, focada da inteligência, com capacidade de antecipação e prevenção. E, por último, presidente, nós precisamos de uma política nacional de segurança que seja baseada em evidências. O que quer dizer isso? Que seja baseada em dados, em informação, em metas, em resultados, que possam ser aferíveis e estejam abertos para toda a sociedade acompanhar o nosso desenvolvimento. E, por isso, estamos criando o Centro Nacional de Segurança Pública, juntamente, senhora procuradora, com a ONU, a UNODC, para que aqui nós possamos desenvolver, de fato, uma capacidade que até aqui nos faltou, de produzir estatísticas criminais confiáveis. O Brasil, ministro Toffoli, do século XXI, não é, tem sido capaz até aqui, de produzir estatísticas confiáveis. uma das responsabilidades é exatamente esse federalismo acéfalo. E, por isso, mesmo, em recente reunião com os representantes dos senhores secretários de Segurança, decidimos promover o alfa e o ômega desse sistema que hoje se instala. Primeiro, primeiro, vamos ter critérios de registro de todos os fatos relacionados à segurança que sejam comuns a todos, o que nós não temos até hoje. Sem o que não é possível, presidente, basear políticas. Segundo, vamos integrar toda a nossa comunicação, toda a nossa comunicação. Vamos reunir a todos nesse esforço. Isto é o SUSP. Isto é a esperança que se instala juntamente com os senhores e senhoras neste dia em que aqui estamos hoje. Quero, senhor presidente, ao encerrar, me permita fazer um pequeno balanço desses quase sete meses à frente da responsabilidade imensa que o senhor nos delegou e confiou. Além do ministério, temos hoje a instalação do SUSP. Com o SUSP, teremos também exatamente a aprovação de uma política nacional de segurança pública, a qual nós nunca tivemos. É importante aqui destacar que não chegamos aqui do nada. Muitos que nos antecederam e aqui louvo os ministros da justiça que nos antecederam de todo e qualquer governo ajudaram e sob os ombros deles foi possível construir isso que nós estamos fazendo hoje. A ele nós agradecemos e fazemos a nossa homenagem. Convidamos a todos os que ainda permanecem entre nós para que aqui estivéssemos numa demonstração clara de que esse sistema unificado é algo de Estado. E aqui não perguntamos a nenhum conselheiro de onde ele vinha, se era governo, se era oposição, se era de centro, se era de esquerda, qual era a sua orientação religião. Não interessa. Aqui interessa reunir em nome da vida, em nome da segurança dos brasileiros e brasileiras. Pois bem, seu presidente, além do SUSP, além da política, que hoje nós vamos entregar aos senhores conselheiros para que iniciemos o debate sobre tudo isso, nós também hoje estamos estabelecendo, assumindo um compromisso, seu presidente. Compromisso que será debatido com os senhores conselheiros de estados e municípios. De pela primeira vez na nossa história, me permita, é redundante, mas é preciso dizê-lo, estabelecer uma meta de redução de homicídios, de poupar vidas, de garantir vidas, a partir dos objetivos de desenvolvimento sustentável que o governo brasileiro assumiu com a ONU em 2015, nós estamos estabelecendo uma meta de redução de 3,5% ao ano dos homicídios verificados no Brasil. isso evidentemente terá que ser pactuado com os estados, porque eles, sobre eles, recairá grande parte desse esforço. E se alguém pensa que isto é pouco, lembro duas coisas. Primeiro, nós estamos tendo uma progressão, um crescimento anual da ordem de 4%. Então, além de reduzir estes quatro, estamos também sobre os números absolutos nos propondo a reduzir 3,5%. E lembro que estudos feitos demonstram que países como África do Sul, Colômbia e outros mais levaram 10, 15, 20 anos e que esta era no mínimo o piso. E nós também encaramos esse 3,5% como piso para a redução dos homicídios. Alguém poderá dizer mas escuta aqui, senhor ministro, um governo que se conclui assume compromissos de um plano decenal 10 anos para frente? A nossa resposta é o seguinte. Primeiro, nós não podemos esperar um dia sequer. Segundo, a lei devidamente aprovada e sancionada pelo senhor presidente da república impõe, impõe a instalação desse conselho e, senhor presidente, que tenhamos um plano. Os futuros que vierem, os que vierem que o refaçam, que o atualizem, que o desenvolvam, o que nós estamos fazendo é um legado, é deixar um legado. E esse legado não poderia tardar mais. Então, que fique claro que fazemos esse plano, estabelecemos essa meta em respeito, sem a menor sombra de dúvida, tanto ao Congresso que a determinou e nós não poderíamos deixar de fazê-lo, como também aos que virão. Porque este conselho irá se reunir, ele irá modificar, avançar, enfim, ele terá a autoridade que decorrerá de um mandato que um povo brasileiro irá constituir a um novo governo e ao seu presidente. Quero dizer também que, além disso, nós estamos criando a Escola Nacional de Segurança Pública e Inteligência para formar os nossos gestores em nível de classe mundial. Nós temos, como foi visto aqui, o plano do BNDES, do Pró-Segurança, que destinará mais de 40 bilhões de reais nos próximos anos. Nós estamos criando o Centro Internacional com a ONU para que nós tenhamos estatísticas, dados e resultados. Nós acabamos, senhor presidente, aliás, o senhor acabou pouco tempo, de criar a primeira política nacional para egressos. Para egressos. E isso é importantíssimo, porque muitas vezes nós nos damos os satisfeitos, ministro Etchgoin, se colocamos o bandido na cadeia. Mas nós precisamos lembrar que é fundamental a sua ressocialização, porque ele voltará à sociedade. E ele precisa de educação e ele precisa de emprego. E esta política nacional, a primeira política nacional de empregos, visa prover trabalho e renda aos que estão presos e àqueles que estão e são egressos do sistema. Alguém poderá dizer, presidente, mas escute, com tantos desempregados, por que é que nós estamos cuidando destes? Por dois motivos. Primeiro lugar, porque é a nossa responsabilidade. Segundo lugar, porque aquele que está preso ao egresso não deixa de ser trabalhador. E o custo para a sociedade de que ele não se reengaje e volte a cometer crimes, ministro Gustavo é dobrado. E por isso assumimos essa responsabilidade. a seguir ouviremos a procuradora geral da república, Raquel Dodi. Todos os que aqui ocorrem certamente testemunharam este esforço extraordinário feito ao longo deste ano pela presidência da república, pelo congresso nacional e pelo ministro da segurança pública para instituir esta política nacional de segurança pública tão inédita na história brasileira. Um esforço singular de quebrar o ciclo da impunidade do Brasil, romper com um presente de elevada insegurança pública, extrema violência urbana que estamos todos vivendo, reclama, liderança, visão, aderência a um propósito de instituir uma cultura de paz no país e sobretudo neste primeiro momento é necessário saudar a iniciativa. Saúdo, portanto, o presidente da república, o ministro da segurança pública, os membros do congresso nacional e todos os que estão aqui neste momento dando suporte a esta instituição deste novo modelo de intervenção na área da segurança no país. As democracias liberais modernas se distinguem das democracias iliberais por um fato muito singular. Não basta apenas que no sistema democrático asseguremos que as eleições sejam justas e livres, mas é preciso que os países civilizados também assegurem os direitos fundamentais e entre esses o direito à vida, a integridade física, a segurança pessoal e a segurança coletiva são direitos fundamentais, essenciais nas democracias modernas. Esta é a distinção feita num estudo muito importante, senhor ministro da segurança pública, por Farid Zacarias numa análise que se tornou um marco diferenciador do modelo de democracia que queremos neste início de um novo milênio. Sem direitos fundamentais, sem direitos básicos, não adianta termos democracias, é preciso que essas democracias se qualifiquem pelo fato de poderem assegurar os direitos mais básicos da pessoa humana. E o que estamos vivendo no Brasil e os brasileiros já reclamam e se preocupam e priorizem é uma crise de segurança pública. Os números referidos pelo ministro Raul Jungmann são por si estarrecedores, não é necessário repeti-los, porque todos os brasileiros sabem que esta é uma realidade onde atua o crime organizado, onde atua uma criminalidade violenta, que faz uso de meios modernos e muito agudos de interferências sobre a vida e o futuro das pessoas. Jovens brasileiros estão cada vez vivendo menos por causa da violência urbana. E é preciso, portanto, tomar realmente providências para assegurar a esta juventude um futuro promissor, o futuro que elas merecem. E por isso não é demais parabenizar e realçar a importância deste momento e desta política pública cuja instalação nós estamos testemunhando hoje. É realmente uma novidade que promete um futuro melhor para os brasileiros e brasileiras. E promete um futuro melhor porque calca esta nova política num conjunto de princípios, num conjunto de premissas, mas também na consolidação de meios para que estas premissas se tornem realidades. E gostaria de repetir aquilo que acaba de anunciar o ministro Raul Jungmann. Não é só um ministério que foi instituído, uma lei nova que surgiu, mas trata-se de criar um sistema que no Estado federativo coordena e integra as autoridades que tinham responsabilidades fragmentadas, que não conversavam entre si, que adotavam mecanismos de diagnóstico e de intervenção diferenciados. E nisso, num país continental com uma população imensa, acabou resultando no quadro que estamos vivendo hoje. E, por isso, divisar um novo mecanismo de intervenção que garanta a integridade do país, que garanta e promova a confiança dos indivíduos entre si e dos indivíduos nas autoridades públicas, é uma meta fundamental para a construção da paz social. Os brasileiros todos, e nós sabemos disso, porque este é o tema do cotidiano das pessoas, tem priorizado a segurança pública como o tema que mais aflige cada um de nós neste momento. Por essa razão, é necessário saudar uma política que venha calcada em coordenação, integração, prevenção, repressão e, sobretudo, em dados de realidade colhidos com base em estudos científicos, modernizando a gestão pública no Brasil. Uma política pública que se propõe a trabalhar de acordo com metas, de acordo com resultados, de modo transparente, submetido à crítica da sociedade e da opinião pública e também dos estudiosos. Por todas essas razões e, sobretudo, por apontar na ideia de que, ao reunir tantas pessoas, tantas autoridades, ao integrar as autoridades públicas com os organismos da própria sociedade civil, muitos dos quais deram testemunhos aqui nesse vídeo institucional que nos foi apresentado, o que o país está fazendo nesse momento, o que o governo está fazendo nesse momento, é trazer todos para o mesmo fórum de debate na perspectiva de construir um primeiro e verdadeiro plano nacional de segurança pública. A meta de redução de homicídios que o ministro acaba de anunciar é uma meta, eu diria, ousada, ambiciosa, ela é uma meta que exigirá um esforço extraordinário de todos nós, do sistema de administração de justiça, para que trabalhemos coordenados em torno de um objetivo comum e é um objetivo de paz social. e por isso deve ser saudada, ainda que seja ousada e ambiciosa, saudada como auspiciosa, porque visa a superar a violência hoje existente e trazer de nós aquilo que temos de melhor para doarmos para esta causa em prol da segurança pública. E por todas essas razões, eu gostaria de acentuar que no Ministério Público estamos dispostos a trabalhar, senhor ministro, senhor presidente da República, em prol da construção e da consolidação do Sistema Único de Segurança Pública, deste Plano Nacional de Segurança Pública, e contribuir na medida em que integramos o Sistema Nacional de Administração de Justiça para que estas metas se tornem realidade e seja do ponto de vista da prevenção, seja do ponto de vista da repressão dos infratores, que consigamos fazer a nossa parte para que este plano não só entre no papel, mas depois saia do papel e que essas metas, sobretudo essa de redução de homicídios que acaba de ser anunciada, seja efetivamente cumprida. Saúdo e reverencio os autores do plano, acho que foram visionários, foram ousados, porque quebraram um ciclo de tradições como este que existia no Brasil, de ausência do poder federal como gestor desta política é um passo realmente inédito e importante e acho que me permitam, devemos muito ao modo de trabalho do ministro Raul Júgman, que não poupou esforços de fazer esse chamamento a todos os que estão aqui presentes e consultando e indagando e sempre conferindo os rumos desse projeto que o presidente da república o encarregou de realizar. Então, cumprimento com muita alegria o ministro Raul Júgman por esta iniciativa, o presidente da república por ter concebido e apoiado esta ideia e o Congresso Nacional pelo trabalho que fez na aprovação em tempo muito ágil desta nova lei brasileira. Desejo que esse projeto realmente se consolide e que em breve, muito em breve, senhor ministro, nos reunamos aqui para celebrar o alcance da meta. Que, oxalá, que isso aconteça e que a segurança pública retorne ao país e que todos nós passemos a celebrar um estado de convivência social em que prospere a confiança entre nós, a confiança nas autoridades públicas e o retorno da paz social. Muito obrigada a todos. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Boa tarde a todos. Senhor presidente da República, Michel Temer, ministro Raul Júgima, ministro Troquato, doutora Raquel Dodi, permitam-me cumprimentar o presidente também do CNJ, os senhores conselheiros, Conselho Nacional de Justiça e o ministro Mauro Câmpio, que incluem todos os magistrados aqui presentes. No meu discurso de posse a semana passada, citei Leandro Karnal, quando ele disse que o sonho de toda a humanidade hoje é a segurança. E ele não falava só do Brasil, ele falava da civilização ocidental. A dificuldade de nós nos sentirmos seguros no mundo de hoje. Falava da segurança no sentido lato, mas os dados mostram a nossa realidade, triste realidade no sentido estrito-senso, da segurança mesmo pessoal no que diz respeito à violência e à criminalidade que atinge a nossa população e a todos nós. O ministro Raul Jugman está de parabéns e o presidente da República ao quebrar uma ideia de que a segurança pública era algo a ficar nas elites locais, nos respectivos estados. no mundo globalizado em que a criminalidade se internacionalizou e que o combate à criminalidade vai para além dos estados federados, como combater o crime numa federação sem um sistema nacional que permita uma política pública integrada que vá desde a prevenção até a ressocialização. E de maneira muito feliz este Conselho Nacional de Segurança Pública e de Defesa Social mostra bem a necessidade da participação das várias áreas que são necessárias para promover esta paz social que ao fim e ao cabo é o que todos nós desejamos. Desde a educação que é o primeiro passo para nos permitir uma prevenção específica depois a atividade investigatória depois a atividade acusatória o julgamento a penalização e após todo isso o cumprimento de pena e a sua ressocialização. A integração de todos os poderes de todas as unidades da federação e de todas as áreas do poder legislativo do executivo e do judiciário e quando eu digo do judiciário eu faço referência às funções essenciais da justiça que estão colocadas na constituição dentro do capítulo do poder judiciário quais sejam o ministério público a advocacia privada e a advocacia pública e a defensoria pública brasileira todas elas atuando juntas nesse sentido de trabalhar desde a educação a prevenção a investigação a punição quando for o caso a execução da pena e a reinserção social sem esquecer a necessidade como não foi esquecida de participação de toda a sociedade brasileira nós vivemos uma epidemia a violência hoje no Brasil é uma epidemia e esta epidemia tem que ser tratada de maneira exatamente emergencial envolvendo todas as áreas segmentos poderes e toda a sociedade no sentido de combatê-la e de resolver este problema que não é insolúvel outras sociedades em outros momentos sejam em outros países que passaram por esta dificuldade seja no próprio Brasil nós temos exemplos de que foi possível trabalhar no combate a violência na sua prevenção e na solução das suas grandes dificuldades e a maneira como foi colocada a criação deste sistema nacional para prevenir mais do que combater prevenir e também solucionar esse grave problema eu penso que merece todos os nossos cumprimentos da parte do poder judiciário e do conselho nacional de justiça eu até trouxe aqui uma manifestação escrita mas não vou tomar o tempo para dizer as senhoras e os senhores a respeito das várias propostas e dos vários projetos mas registrar registrar em nome do poder judiciário nacional os agradecimentos ao presidente Michel Temer e na pessoa do seu ministro da segurança pública o ministro Raul Júgman que já estamos com convênios entabulados no sentido de aperfeiçoar tanto o sistema carcerário e penitenciário nacional quanto um sistema para desencarceramento e também com a possibilidade aí de envolvimento do legislativo em propostas normativas que permitirá uma ressocialização mais adequada daqueles que cometeram algum tipo de ilicitude e que vieram a ser punidos para que se reinsiram na sociedade Então todos esses projetos já estamos anunciando nos nossos fóruns hoje mesmo pela manhã fiz uma entrevista coletiva junto aos setoristas do Supremo não vou aqui retomar este ponto para cansá-los mas para agradecer e cumprimentar este envolvimento envolve o Ministério Público o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público para o direcionamento das políticas é sempre importante lembrar que tanto a Polícia Federal quanto as Polícias Civis elas integram o sistema de justiça doutor Galoro porque é a Polícia Judiciária aquela que investiga que está então integrada através do sistema Judiciário Nacional as determinações do Judiciário e isto é extremamente importante e relevante essa nossa integração no combate à violência nas sanções e na ressocialização então gostaria aqui de cumprimentar a Presidência da República por esta iniciativa inédita em quase 200 anos de independência do Brasil que estamos nos avizinhando em 2022 dos 200 anos de independência de criar um sistema nacional de segurança pública e em especial a habilidade como já destacou a Procuradora Geral da República a doutora Raquel Dodd a habilidade e a sensibilidade do ministro Raul Jugman em articular as várias áreas os vários poderes os vários segmentos para fazer deste projeto uma realidade não é pouca coisa meus parabéns senhoras e senhores com a palavra o presidente da República Michel Temer eu quero eu quero eu quero estão ouvindo eu quero cumprimentar inicialmente o Raul Jungman ministro de Estado da Segurança Pública em nome de quem eu cumprimento os integrantes do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social cumprimento o ministro Dias Toffoli presidente do Supremo Tribunal Federal a senhora doutora Raquel Dodd procuradora Geral da República os ministros Torquato Jardim Alberto Beltrame Gustavo Rocha Carlos Marum Sérgio Tigóen o general Eduardo Vilas Boas comandante do Exército o ministro Mauro Campbel o deputado Bessa representando Lairte Bessa representando o poder legislativo cumprimentar naturalmente todos os senhores senhoras parlamentares e também os chefes de missões diplomáticas e quero também ministro Toffoli seguir o seu exemplo tenho aqui um discurso escrito mas quero seguir o seu exemplo do Raul e da doutora Raquel Dodd quero falar de improviso que eu acho que sempre chama melhor a atenção eu reconheço que os discursos escritos muitas e muitas vezes são extremamente maçantes porque impedem que você ligue uma frase a outra frase diferentemente quando você improvisa uma frase que você diz não digamos assim estabelecida no seu escrito permite a formatão a formatação e a formulação de outras frases e o primeiro registro que eu quero fazer ao cumprimentar o Raul Jungmann é que ele está nos dando hoje duas dois feitos extraordinários o primeiro é esta reunião dos poderes do Estado que é uma coisa fundamental muitas e muitas vezes as pessoas acham que os poderes não podem conversar entre si ao fundamento de que isto pode influenciar esta ou aquela opinião diferentemente do que está estabelecido no texto constitucional quando o texto constitucional alude a harmonia entre os poderes é na convicção mais absoluta de que nós todos que aqui estamos somos autoridades constituídas já que a autoridade real é autoridade do povo e neste particular você está trazendo aqui também membros da sociedade civil nesta integração extraordinária que você está fazendo e digamos assim com muito didatismo todos os oradores puderam mostrar a importância presidente Toffoli doutora Raquel Dodi deste encontro é uma coisa fundamental me recordo que sendo secretário da segurança pública em São Paulo primeira vez em 1984 eu criei um conselho chamado Conselho Comunitário de Segurança que se tratava na verdade da integração da autoridade da polícia civil do bairro ou da localidade com a polícia militar e os membros da sociedade que é uma coisa extremamente democrática tendo em vista especialmente o princípio da transparência e aí eu me recordo que a inspiração desta criação foi precisamente uma viagem que naquela oportunidade fiz aos Estados Unidos para conhecer a polícia de Los Angeles e interessante acompanhava-me e vou pedir licença para esta informalidade que eu estou assumindo nesta fala eu me fazia acompanhar doutor Galoro de um capitão da polícia que num dado momento me disse olha eu vou precisar apresentá-lo quando entramos num shopping lá no centro de Los Angeles ele me disse eu vou precisar apresentá-lo para aquele cidadão que era um advogado e depois eu lhe explico porquê e ao me apresentar dizer que eu era o secretário da segurança pública do estado de São Paulo Brasil depois ele me disse olha eu precisei apresentá-lo porque ele faz parte de um conselho comunitário de segurança do meu bairro e eu estou neste horário trabalhando fora da minha região e eu deverei dar explicações e aquilo me impressionou enormemente porque era o sentido da democracia norte-americana não é? o sentido das satisfações no momento da reunião do conselho comunitário de segurança e o que o nosso Raul Jungmann está fazendo o doutor 4 Jardim é precisamente isso é integrando na nossa federação todos aqueles que na verdade participam ou devam participar da questão da segurança pública eu vou aproveitar as suas palavras para dizer que é interessante quando ele fala digamos assim de uma espécie de federalismo meio capenga não é? para usar uma expressão mais livre ele está se referindo ao nosso histórico porque é interessante no Brasil nós temos uma vocação centralizadora extraordinária que não começou na república começou muito antes no Brasil colônia você tinha as chamadas capitanias hereditárias depois você tinha governo geral governos gerais que era uma centralização quando nós chegamos ao império e vejam que coisa curiosa no império nós estávamos em 1824 primeira constituição imperial muito próximos de 1776 independência norte-americana e 1789 um movimento enaltecedor dos direitos individuais da revolução francesa e como estávamos muito próximos daqueles movimentos mas de igual maneira estávamos muito próximos do chamado estado absolutista o que o constituente fez? o constituente numa constituição outorgada criou os três poderes para homenajar a separação entre as funções do estado mas criou um quarto poder que é o poder moderador que segundo o artigo da constituição era a chave política do império e a ele incumbia velar pela independência e harmonia dos demais poderes era mais um fenômeno de centralização ora bem quando chegamos em 15 de novembro de 89 quando se proclamou a república e se decretou a federação logo depois veio a constituição de 1891 que embora interessante tivesse contivesse dizeres federativos dizeres democráticos mas na verdade a centralização que é a nossa vocação era tão intensa que jamais se conseguiu uma verdadeira federação porque diferentemente dos Estados Unidos onde nós tínhamos uma confederação de estados aqui era um estado unitário que juridicamente foi convertido em estado não unitário estado federal mas a vocação centralizadora ficou interessante nós sempre fazemos Raul um esforço extraordinário para mostrar que nós somos verdadeiramente uma federação foi assim que a Constituição 91, 34, 37 46 e agora 88 na de 88 com maior razão ainda nós temos a ideia de que nós somos uma verdadeira federação mas o fato e digo eu e dizemos todos nós ministros com conhecimento de causa pelo exercício não só de muitos anos do parlamento Laerte Bessa mas também de igual maneira agora de exercício no poder executivo é interessante que sem embargo de nós termos uma federação decretada na nossa Constituição e esta é a Constituição formal se nós formos examinar a Constituição real ou seja aquilo que acontece na vida do estado nós vemos que os municípios e os estados estão a todo momento dependendo da União Federal não fosse a atividade da União Federal os estados que vivem a míngua e de igual maneira os municípios de igual maneira vivem a míngua se não fosse a atividade da União Federal muitas e muitas vezes haveria um desastre nesses estados e nesses municípios estou dizendo essas coisas muito claramente porque não foi sem razão que recentemente nós estabelecemos uma chamada recuperação fiscal para recuperar fiscalmente os estados brasileiros os estados que não pudessem prover a sua própria subsistência institucional de igual maneira no caso dos municípios não fosse as várias vezes que nós aportássemos recursos para os municípios os municípios não conseguiriam fechar o seu balanço e eu estou tomando estes dados a partir da palavra do Raul Júlio do presidente Toffoli da doutora Raquel Dodge para dizer que nós ainda vivemos numa federação de fachada e nesta federação de fachada a União tem um papel preponderante e por isso que nós num dado momento e embora o ato tenha sido meu mas foi fruto da concepção da discussão da conversa da colaboração de vários companheiros do executivo do ministério público do judiciário nós dissemos nós temos que praticar um ato embora formalmente a segurança pública caiba aos estados mas nada impede sem invadir competências dos estados e dos municípios que nós façamos aquilo que o Raul mencionou ou seja a integração do sistema de segurança pública a cooperação dos vários sistemas de segurança pública no país por razões concretas poupáveis objetivas a nacionalização do crime é uma realidade mais do que a nacionalização a internacionalização do crime não é sem razão que muitas e muitas vezes presidente Toffoli nós somos obrigados pelo ministério das relações interiores pelo ministério da justiça com o Torquato Jardim pelo ministério da segurança pelas forças armadas a estabelecer contatos com os países que fazem fronteira com o nosso Brasil porque a criminalidade ela digamos assim é muito organizada e muitas vezes esta organização ela busca superar a organização da segurança pública do nosso país e é interessante ainda hoje eu lia que muitas e muitas vezes é interessante essa hierarquização da criminalidade o senhor está preso e lá da penitenciária ele está controlando o crime organizado do país o que traz a baila exatamente o tema da inteligência ou seja não basta combater com armas que é fundamental mas é preciso combater com inteligência e não foi sem razão que no início do nosso governo o presidente o diretor melhor dizer o ministro do GSI ministro Estiguaim cuidou de me trazer o tema presidente vamos cuidar aqui de reunificar a inteligência vejam bem vamos reunificar a inteligência no plano federal porque ela não está reunificada muitas vezes os órgãos não se comunicam entre si e ao longo desses dois anos muito recentemente há meses atrás eu tive o prazer de ir a uma reunião em que todos os organismos de inteligência federais estavam conectados trocando informações portanto com sucesso absoluto nesta conexão da inteligência entre os órgãos do governo federal o Raul quando nós o designamos depois de prestar um belíssimo trabalho na defesa nós o designamos para ministro da segurança pública ele imediatamente tomou as providências que também para não cansá-los já deve estar cansando mas para não cansá-los eu quero dizer que ele tomou as providências de fazer uma integração não é a primeira vez houve um primeiro momento que você também reuniu vários setores e hoje você reúne os estados municípios você reúne com união você reúne os poderes não é e faz este gesto extraordinário porque agora nós estamos aqui falando numa solenidade mas o que sei logo em seguida os senhores ingressarão num numa fase de trabalho não é de modo que eu quero augurar muito sucesso mas quero dizer que o Jungmann além desta desta deste feito significativo que é reunir de um lado aquilo que nós chamamos de divisão orgânica do poder ou seja executivo judiciário legislativo ministério público forças armadas e de outro lado aquilo que eu chamo de divisão espacial do poder ou seja união estados municípios e distrito federal tudo num corpo só para na verdade todos nós trabalhamos juntos com a sociedade não é isso é importante que a imprensa registra é trabalhar com a sociedade com critérios de absoluta transparência mas de fora parte este feito louvável que o Raul que o nosso ministro Raul decreta digamos assim no dia de hoje eu quero dizer que muito deve estar inspirado nas palavras do presidente Toffoli que no discurso que fez muito apropriado e revelador de que a segurança pública ela na verdade está muito conectada à segurança social e que a segurança social igualmente está conectada à segurança jurídica e foi isso que eu extraí das palavras do presidente Toffoli num discurso do presidente Toffoli que eu posso sem nenhum exagero dizer que deve ser registrado nos anais de um momento importante para o nosso país mas de fora parte tudo isto eu quero dizer que o Raul também com esta reunião traz uma coisa muito boa nós estamos num período de uma seca extraordinária todo mundo passando mal não é? precisando por enfim formas e modos o Raul faz esta reunião quando eu saio hoje eu digo viva Raul Junho trouxe chuva para Brasília que eu sou todos nós para Brasília eu sou Obrigado.